E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal e um vídeo de hoje mega especial porque são missões especiais saudosistas Galera, antes de começar deixa eu mandar um salve pro Luca MST, Lucas PG, Matheus PRM, Rodrigo CRF e Matheus DeVaz Pessoal, por que que é especial? Por que que é saudosista? É o seguinte, fazem 10 anos do GTA San Andreas, eu acho, ou é só aniversário do GTA San Andreas? Não sei, acho que é 10 anos Pessoal, e a Rockstar fez uma lista de serviços diferenciados, saudosistas de missões da época do San Andreas galera Sim, do GTA San Andreas, daquele clássico, mítico game, então vamos lá ver o que que vai acontecendo nessa parada, jovens Pois é, já estamos começando aqui, a galera já está pronta pra sair, corrida com contato, mas sem ser GTA, simbora, partiu, já saí aqui no disparo Sai, meu filho! Joguei pra fora, Demorudos aí também primeiro, é o Luca que tá ali ó, rasgando atrás de nós, mano Os caras vieram me chamar no Twitter e falaram, mano, tamo dominando Los Santos, só falta você, eu falei, Demorou, então é nóis Simbora, também tem camiseta especial esse final de semana, dobro de RP nessas missões aqui dessa lista exclusiva Então, tá bem maneiro, né, só você abrir lá as listas da Rockstar que você vai identificar essa bagaça Olha a galera dando saltinhos, os caras dando saltinhos, esse saltinho é mó sujeira, rapaz, vamos lá então, vai Vamos também, né, vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu ganho alguma velocidade com isso aqui Nossa senhora, eu sou muito ruim, eu não consigo dar saltinhos, saltinhos malditos, só eu não consigo fazer isso, cara Que raiva, velho, eu não vou mais fazer essas coisas de BMX não, mano, mó pela ação esse negócio de saltinho aqui Caraca, velho, vai partir fio do pedalo, filha da puta Pessoal, lembrando, querem jogar nesses mapas, o link já está no jogo de vocês, foi a atualização desse final de semana, beleza? Uma mini atualização, acho que nem teve nada que atualizar no jogo, só nos servidores mesmo Então assim, não tem link na descrição dessa vez, tá? Mas se você gostar do vídeo, não esquece de avaliar ele, deixar o seu joinha e seu favorito E agora, peraí, bró, belíssimo salto, jovens, meu Deus, caralho, mano, o bagulho está treto, hein, tio Sam? Se embora, pedala, filho, pedala, deixa eu ver, ó, esse saltinho aqui não ajuda muito não, né, velho Caralho, olha só, velho, só comigo não adianta essa bodega aqui, ou será que eu tenho que pular assim, ó Nossa, assim eu vou mais lento, eu vou mais lento Caralho, me ferrei bonito, mano, caraca, nossa, velho, se liga a gente de bike no meio da avenida, mano Que bagulho insano, eu não lembro que missão que era essa, não, mas tudo bem, né No GTA San Andreas, vocês lembram de alguma corrida assim, nesse estilão? Não lembro não, velho Caralho, peraí, agora que eu vi que a gente está no sentido dos carros, velho, que merda Vai, Patife, pedala, meu filho Caralho, galera, essa é disparada, mano, eu não sei essa técnica de pular Essa é uma das poucas técnicas que eu não consigo fazer, essa do saltinho, né, ó Eu até posso tentar, mas não vai não, ó Ou será que é só isso mesmo, é só ficar soltando esse pulinho aqui, será? Deixa eu ver de novo, vai Ó, não pode ser, mano Nossa, os carros freando em cima, moleque Os carros freando em cima, moleque, olha o carro vindo, moleque Ai, ai, Lucas, safado Se bateu em mim, rapaz Opa, beleza, belíssimo salto Ah, mas tem uns que não funcionam, né Ai, corno Beleza, foi aqui, ó É, tem que, eu não sei a técnica direito de saltar, não, velho Eu sei que, aparentemente, dá uma vantagem pra pessoa que salta, né Mas eu não sei fazer isso, não E agora Roy, caraca, moleque Que louco, o mapa é bom, hein, moleque A Rockstar também, quando quer, faz uns bagulhos muito loucos, né Sem precisar colocar rampa bugada nem nada Eles fazem um percurso realmente bem divertido, né Bom, o mínimo que eles vão fazer também é conhecer o mapa deles, né Pelo amor de Deus Então vamos lá, Patife, boa garota Às vezes eu tô dando um saltinho certeiro aqui, ó Pô, eu tô ouvindo o barulho do trem, mano Caraca Tá, mas não tava por ali, não Moleque, demorou Tamo estourando no norte O mapa é realmente bem legal Ah, velho, eu não consigo fazer saltinho Eu tô em desvantagem, velho Só eu não sei fazer o saltinho marotíssimo Só eu Ah, é muito triste isso Sério, é muita apelação Não vale Eu vou aprender a fazer esse negócio aí Vou ensinar vocês aí Todo mundo vai ter essa técnica maldita Ah, eu tô tentando segurar o pra cima e pular, né, velho Mas não tá me dando muita vantagem, não Pelo menos eu não tô sentindo Demorou Já vamos andar agora aqui por debaixo da terra Carai, velho Que mapa maluco, né, mano Lembro disso aqui não, hein, jovens Cara, será que se eu inclinar a bike eu vou mais rápido? Vamos ver Ó, um caiu aqui já, o Luca E eu vou passar ele de novo, mano Será que inclinando eu vou mais rápido? Acho que não, né, velho Não tem nada a ver Tá, vamos tentar aqui, ó Saltinho de novo Podia ter a polícia atrás da gente, né Eu ia lembrar melhor Daquela primeira missão do GTA Lembra? Quando a gente começa o jogo Que a gente pega a nossa primeira BMX lá Eu ia lembrar Agora assim só Eu não tô lembrando de nada Não tem nada a ver com nada aqui Caraca, não tem carro nenhum na cidade, né, velho O GTA de Play 4 Os caras dizem que eles vão melhorar o tráfico, né Do jogo Vamos ver, vamos ver Enfim Cara, eu queria muito aprender essa técnica Eu sei que algum de vocês sabe a técnica Que vai deixar aí nos comentários pra mim Pra eu não fazer freio na próxima corrida, né Muito obrigado Eu já agradeço desde já Demorou Vai, caprichamos aqui Ó, tem hora que sai o saltinho, né Aí eu vou mó rápido Mas aí na hora de cair eu caio errado Ô, beleza Eu acho que talvez eu tenha que Eu tenha que pular e fazer isso Não Não sei, velho Não sei mesmo o que eu tenho que fazer nessa bodega aqui Caraca Estamos aqui Vamos terminar na Groove Street, velho Eu acho que é de fato Me recordou um pouquinho da primeira missão do jogo, velho Talvez seja isso Enfim 30 segundos pro N6 Estou chegando em penúltimo na corrida Porque eu não soube fazer a técnica Mas, enfim É um mapa realmente bem legal Pessoal Se você gostou Não esquece de avaliar Como eu falei Ele já está no seu jogo É só acessar a lista E jogar A gente vai pra próxima partida Da lista especial San Andreas Desse final de semana Não saiam daí Que ainda vai aparecer Se você não tem extensão no canal Ainda baixa aí Pra você saber Quando é que eu vou colocar o vídeo no ar Beleza? Tá aí na descrição o link Pessoal, muito obrigado Por terem assistido mais esse vídeo Um abraço Pra gente Até a próxima E valeu